Francisco manifestou sua proximidade ao povo indiano, vítima da calamidade ocorrida três dias atrás no norte da Índia, onde parte de uma geleira se rompeu, causando uma enchente violenta que atingiu os canteiros de obras de duas usinas hidrelétricas. O Papa afirmou rezar pelos trabalhadores falecidos e seus familiares, e por todas as pessoas feridas e que sofrem com esta tragédia. Francisco também saudou os que vivem no Extremo Oriente e em outras partes do mundo, e que na próxima sexta vão celebrar o Ano Novo Lunar. Fez votos de que o novo ano dê frutos de fraternidade e solidariedade, e destacou que neste momento particular, de forte preocupação com a pandemia, não somos afetados apenas no nosso corpo e alma, mas nas relações sociais, e pediu para termos esperança. Já na meditação, o Papa falou sobre a oração cotidiana, onde nos recordou que somos seres frágeis, mas sabemos rezar. Esta é a nossa maior dignidade. E quando uma oração está em sintonia com o coração de Jesus, obtém milagres. O pontífice afirmou também, que a oração ajuda-nos a amar os outros, apesar dos seus erros e pecados. A pessoa é sempre mais importante que as suas ações. E Jesus não julgou o mundo, mas salvou-o, completou o Papa. É necessário amar cada pessoa, lembrando na oração que somos todos pecadores, e ao mesmo tempo amados por Deus um por um. Amando assim este mundo, amando-o com ternura, descobriremos que cada dia e cada situação traz dentro de si um fragmento do mistério de Deus. Segundo o pontífice, tudo é assumido neste diálogo com Deus. Cada alegria torna-se um motivo de louvor. Cada aprovação é ocasião para um pedido de ajuda. A oração cristã infunde no coração humano uma esperança invencível. Qualquer que seja a experiência que toque o nosso caminho, o amor de Deus pode transformá-la em bem. Francisco ainda exortou a viver bem o presente, destacando que é o lugar privilegiado de encontro com Deus. Não há outro dia maravilhoso do que o hoje que vivemos. As pessoas que vivem pensando sempre no futuro, mas não vivem o hoje, são pessoas que vivem na fantasia. O hoje é real, o hoje é concreto. E reforçou, cada dia que começa, se for acolhido na oração, é acompanhado de coragem, para que os problemas a enfrentar já não sejam obstáculos à nossa felicidade, mas apelos de Deus, ocasiões para o nosso encontro com Ele. E não em situações, porque o Senhor te evitou. E não em situações, porque o Senhor te evitou.